Aô os meninos, tudo bom com vocês? Olha nós aqui, travessos meninos Nós estamos aqui, na pega, na visita de campo Mostrou o que eu tenho para vocês aqui Olha a falta de incentivo aos meus parceiros Me critica, se é de me incentivar, motivar Me apoiar, fica me criticando Divino para o eterno, vou falar, viu? Andar com parceiro, trair, é a pior coisa É não, senhora? Você não apoia? Pode mostrar, senhora? Olha que beleza, mais um fã que eu arranjei aqui E os parceiros, virem as costas para mim E eu fico numa cara de desprezo Que eu vou falar uma coisa para vocês Esse lugar bonito, gente Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui É uma novidade É a barcaça Quero mostrar para vocês aqui Uma barcaça móvel O produtor está aqui, ele vai mostrar para vocês Vocês que é produtor de cacau, gente? Se espelha nele aí Para vocês verem como é que funciona Vai lá Esse é o Joel Olha aí, gente E o cacau está aí dentro Empurrou para lá Foi embora Pronto Está vendo aí, gente? Que facilidade Aqui tem uma cordinha E quando está molhado o cacau Não tem quem pisa aqui em cima É Aí essa cordinha é para puxar ela de volta Tem quem anda aqui em cima A chuva Começou a chover Puxou de volta Tapou Aí pode cair água Está vendo aí, meninas? Vocês que é produtor de cacau Nosso amigo Joel Aqui de Olha lá Apu, Pará Acabou que tem uma propriedade alinhada Ali Aqui Aquilo que o irmão dele Já visitou ele lá também Vou mostrar mais meus parceiros Não que eu já estou ficando com raiva Não vale a pena estar fazendo Divulgando isso não Olha o tanco lugar bonito aqui Mais um pé de sumaúma dentro da água ali Ficou bom, meninas? Então tá bom Sei que não é inscrito no canal Se inscreva Curte Comenta Compartilha E com essa imagem aqui da barcaça Móvel Eu vou encerrar esse vídeo Ficou bom, meninas? Então tá bom Um beijo no coração de vocês E que Deus abençoe grandemente A vida de cada um de nós É isso